Bom dia pessoal, hoje é dia do amigo e eu vou acordar o meu amigão para a gente ter um dia do amigo muito especial. Vamos lá. Bom dia meu amigão. Bom dia. Bom dia. Oi gente. Feliz dia do amigo. Felipe também pai. Preparado para o nosso grande dia domingo? Sim. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Então nesse nosso dia do amigo eu queria que tu falasse sem roteiro, sem nada, o que tu sente em relação à amizade. O que é para ti amizade? Para mim a amizade é tipo assim, um sentimento bom que a gente sente quando a gente abraça uma pessoa que a gente gosta muito. E daí quando a gente abraça essa pessoa a gente fica com essa energia boa até o final do dia. Isso é bom. Sim. E daí se a gente for com essa energia a gente fica mais calmo, mais alegre. Verdade. Isso é bom. Bem bom. Então agora eu quero que tu me explique como é que uma pessoa se torna amigo. Eu acho que é tipo assim, na minha cabeça, eu acho que é assim, tu faz uma coisa legal com essa pessoa aí que tu gosta. Só um exemplo, tá? Tá. E daí se tu faz uma coisa muito legal com essa pessoa que tu gosta, eu acho que a gente acaba virando amigo, né? Sim. Um amigo então é um companheiro. Sim. Dá pra dizer que é um companheiro. É um companheiro. Uma pessoa que tu pode confiar. Sim. É o que eu vejo. Amigo é uma pessoa que tu sente vontade de estar junto com ela. É. Ah, tem que regar as pautas, né gente? Não, elas morrem. E a gente não quer isso, né gente? Yes! Ah, tem que regar as pautas, né gente? Tá, mas o que que tu acha que é ser amigo? O que que tu acha que é ser de amizade? Amizade pra mim, foi isso que eu falei, é confiança, é querer compartilhar as coisas, qualquer coisa boa que aconteça. Amizade. Amizade é isso, né? É. É querer compartilhar uma coisa boa, é querer estar junto com a pessoa, se divertir, igual eu e tu. É. Então, feliz dia do amigo, minha amiga. Tá aqui também. Te amo. Também te amo. Tchau. 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 Tchau.